Bom, Maci, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Como é que é, tem feito que me arrumaria para o parecido ou não? Ah, bastante. Faz mais de 60 anos para ele. Mais de 60 anos? Ah, faz. Direto? Não faz nenhum ano? Direto faz... Só uns 50 anos. Vai. E esse ano já foi? Foi. Foi mês de setembro mesmo ou mudou o mês? Como... Em setembro, dia 3 de setembro. Mas e esse ano não vai na festa do dia ou tu vai? Ah, não estou querido não. Hã? Não vou não. Não vai porque? Tem que ir. É tradição, todo ano que eu levo o pessoal, tem que ir. Ah, eu não vou não. E o forró? Hã? Tem que parar de fazer com o marido agora. Aí. Mas e o forró? Tem ido muito no forró ou não? De quanto eu vou. Na morada tem bastante? Ah, eu arrumo alguma. Ah, então tá bom, ué. Vem falar que o senhor é poderoso lá, ué. O melhor dançarino que tem lá, isso que é o senhor, ué. Não. O gosto boi também é bom pra dançar. Ah, e o Virgilo? Virgilo dança bem ou não? O Virgilo nunca dançou, isso não é de dança. Ah, ele não dança? Não. E o... O... Como é que chama o homem lá de cima, lá? O... O que é o seu nome dele, rapaz? Qual é? É o gosto boi não, né? Não, o gosto boi é o cheiroso, o seu querido de lá é cheiroso, né? Ah. Ah, acho que ele é... Cheiroso, hein? É poderoso lá também? É, ele dança bem, hein? Ah, e tá arrastando malo esse dia que ele lá dança mais com o senhor. É. Tá bom. Ele é bom pra dançar. Ah. É macia, tem jeito macia. Macia é... É popular mesmo, né, macia? Tem jeito de dizer, nós vai lá. Tá certo. E essa semana vai pra lá ou não vai? Eu não tenho ido agora, esse dia que só ouviu lá pro Palé, me forró. Posso... Sim, soubeu meu ficar em casa, hein? Ah. O erro meu. Tá beleza. Tá jóia. Então, não é fico pro Cerrado essa entrevista. É. O senhor é uma pessoa muito do bem, do beleza, então tá jóia. É popular. Ocieżão! Oraz. Oraz. Obrigado.